E aí meus amigos, dá uma olhada aqui como é que tá as cabas mojadas, hein, vamos dar uma olhada aqui, por aqui não tem nenhuma pareda, por aqui não tô vendo nenhuma, tô esperando a ração, a ração deve tá com um ovalho danado pra tirar, mistura com terra, fica ruim delas comer. Mas tô vendo uma ali, provavelmente pariu, vamos olhar lá, inscreva-se aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha, essa tá bem obradinha, essa nunca fez isso pra parir não, primeira vez que ela tá obrando, a quarta cria dela aqui no rebanho, que ela tá brigando com a outra lá, a roxona, as cabas tão tudo obrada, hein. Vamos olhar ali, tem uma parida, vamos olhar os cabritas agora. Sim, até essa pintada, eu grô também, que ela não tava de jeito não. Grô mais. Essa amarela já tinha parida, esses dois cabritas aqui, ó, já teve vida aí no canal com eles. Pariu ontem, com essa aqui. Olha as, as belezas de cabritas. Pariu mais não. Pariu mais não. Olha lá, isso aqui. Essa ali é fêmea. Isso aqui, pelo jeito é o macho. Essa ali é o macho, ela fica de cabritas aqui. Essa ali é fêmea. Esse no Brasil é um pouco. Eita não acontece, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aí os dois cabritos se arrasou Casal de cabritos Que maravilha pessoal As duas primeiras que pariram Pariram bem, pariram em paz Pariu cada um o casal de cabritos A primeira foi essa ali A segunda foi essa com o casal de cabritos roxo E a segunda foi essa com o casal de cabritos azul Cabritos de serra azul Show de bola A gente espera que continue assim a aparição E continue parindo tudo em paz Continua parindo os cabritos sadios Sem problema Assim que a gente gosta aqui E aconteça A gente vai ter um ovário danado A palma está boa Agora a palma sai um olhado bonito Cada folha de palma está com cinco oins Pequeno vídeo aí pessoal Mostrando como mais um acaba com o pariu Vocês se inscrevam aí no canal Ative o sininho Deixe seu like Comente e compartilhe E aí A palma está com oi E aí E aí E aí E aí Obrigado.